Ora, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e temos aqui então um mapa para a temporada 7 do capítulo 2. Pelo menos, a primeira versão do mapa, porque supostamente, se os meus links estiverem corretos, esta nave gigante que está a pairar sobre o pináculo, ou estava a pairar sobre o pináculo, e que o destruiu, portanto, agora temos ali aquela zona, já lá vamos, supostamente vai poder destruir mais coisas. Primeiramente aqui, o nosso querido Castelo do Coral, porque é uma zona que ninguém já, acho que eu, gosta muito de cair daqui, portanto, isto será uma das primeiras zonas a ser renovada. E é uma desculpa muito boa que a Piquemos tem para destruir e renovar mapas, é esta de destruição massiva, uma nave alienígena, uau, que espetacular, não é? Portanto, fora isso, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 luzinhas vermelhas. E o que são estas luzinhas vermelhas? Estas luzinhas vermelhas são nada mais, nada menos que quartéis generais da Força Imaginária, não é? Da I.O. Portanto, temos aqui uma antena a apontar para o espaço, não é? Temos aqui uma zona de jump pad, que foi fugida aqui. Depois temos aqui esta zona com todo um arsenal futurista, não é? Portanto, temos arsenal aqui mesmo futurista. Se nós formos aqui, perante, uou, isto basicamente eram as instalações do Tony Stark. Muitos deles temos aqui, então, baús, baús muito bons, que nos dão bastante loot, não é? Lute assim, porque aqui estes casas bem, não estamos aqui a falar, por exemplo, deste baú. Dá muito loot, muito espetacularmente aqui este loot. Temos nada mais, nada menos que também uma arma fixa, e não sei na cana esta. Sobre-se também de um sítio alto, que eu não desculpe qual é. Mas pronto, temos uma arma fixa também neste ponto de mapa, não é? Nem estou a ver o que está aqui, mas pronto. Mas pronto, temos aqui, então, várias, digamos, bases de I.O. Depois, temos estas plantações aqui, roxas, não é? Com a fauna alienígena, uau. Portanto, como vocês podem ver, tem fauna alienígena. Eu não sei se isto vai cobrir todo o mapa, não é? Porque supostamente eles estão a invadir-nos, esta nave enorme. Depois, se avançarmos para aqui, vamos ter aqui uma nova base da I.O. E esta nova base é exatamente idêntica, não é? Aí está. Basicamente idêntica. Vocês podem ver. Pois tem aqueles baús ali, que são muito bons. Portanto, existem sete, se não estou a erro. E é isso. As bases, aqui as nossas queridas torres, supostamente ainda dão para saltar. Portanto, um boost na locomoção. E a locomoção também é muito bem apreciada. Com zonas, com este fumo, com este fumo roxo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que temos aqui situações que podemos ter naves alienígenas. Temos que as derrubar. Depois o piloto que sai lá dentro ainda nos vai chatear um bocadinho. Portanto, fica sempre complicado. Temos aqui este exemplo para o passo da batalha. E temos, então, aqui todo um carisma autêntico de invasão, não é? Portanto, sermos invadidos por alienismos, exércitos e tal. O que é que acontece mais? Se vamos aqui ao nosso suposto pináculo, onde estava o ponto zero, temos, então, aqui, mais uma vez, a destruição. Desta vez não temos areias, mas temos aqui, novamente, este buraco. Não é? Este buraco foi destruído pela nave. Portanto, não resta assim grande coisa. Só este espaço aqui verde. Vamos ver o que é que... Portanto, vocês já veem que o centro do mapa é o que muda mais. Durante a temporada. Depois, se nós formos aqui um pouco para baixo, temos aqui o complexo da colheita. Portanto, se nós formos aqui nesta direcção, temos aqui o complexo da colheita. Portanto, temos aqui ainda partes da cena primal, não é? Mas temos aqui, então, esta parte da quinta, muito maior. Mais robusto. Portanto, aqui um grande agricultor, aqui, a tratar disto tudo. Uma fazenda enorme. Portanto, isto tem partes daquela específica parte do mapa, onde caiu a primeira parte da foguetão, na temporada 4 do capítulo 1. Portanto, tem aqui casinhas e módulos. Mas é uma zona que é uma quinta enorme. Isto aqui é onde o pessoal cai mais, neste momento, porque, basicamente, tem montes de loot e dá muito aquilo de início do jogo. Depois, se nós formos aqui para este lado. Passamos aqui pela parte aqui do cinema, não é? E vamos aqui para este lado. Aqui para a nossa querida... Isto agora recebeu outro nome. Portanto, será o Distrito Decrepti. Portanto, basicamente, isto está a morrer, não é? Mas, normalmente, está sempre invadido por aliens. Já. Está sempre invadido por aliens. Então, nada de novo. Temos aqui... Muitas alas. Temos aqui os loss-rappers. Não é? E temos, então, aqui esta zona do mapa, que é bastante burrinha. O que é que acontece mais? O que é que acontece mais? Temos zonas com nomes novos. Portanto, temos a Costa Convicta, que é o antigo litoral límpido. Temos o Distrito Decrepti... 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 E temos o Complexo da Colheta, que é aqui onde nós estamos. Vamos aqui a parte do litoral límpido, que agora é o Costa Convicta, não é? Portanto, o que é que se passa aqui? Está a mandar uma festa. Uma festa de boas-vindas aos aliens. Iêêê! Boas-vindas aos aliens. Portanto, muito fixe. Botemos balões para a festa. Esta cenatura. Aqui, então, é mesmo o Main Ground. Temos aqui estas coisinhas todas. Portanto, muito fixe. Temos aqui a festa do alvo. Portanto, o Smile, feitos de areia. Temos aqui os alofotes. Esta coisa é tudo. Portanto, isto. Basicamente, aqui em cima também. E se vocês viram o vídeo que eu publiquei, nós temos aqui, então, nada mais, nada menos que uma situação muito parecida ao filme Independence Day de 1996. Estamos aqui, continuamos a ter aqui, então, mais uma base. Aí está. Portanto, mais uma basezinha. E, basicamente, são estas as alterações. Relembrando que vamos ter aqui uma mudança espetacular nesta zona do mapa. Portanto, esta nave grande poderá começar a lançar qualquer coisa durante as atualizações e criar grandes mudanças no mapa. Temos além da Ilha de Tubarão, que já ninguém vai para a aliança para fazer objetivos. Aqui, também, pouco ou nada, ninguém cai, porque é um espaço muito aberto, ok? E não há assim grande luto e o luto que há está a espalhar. Mas, aqui nesta zona, eu costumo cair aqui, muitas vezes, no farol. Por menos, os melhores são os paquitos. Estuvimos a parte de baixo do farol e continuamos a receber luto. E temos aqui muitas zonas com bases que nos dão luto. Mas, afinal, que as bases estão protegidas pelos guardas de Ilha. Outra novidade, os úfores, portanto, os saucers, os descovedores, que permitem uma comoção bastante grande no mapa, além das armas que possuem e da maneira de transportar itens para um terreno mais elevado ou mais baixo, whatever. ou pôr junto o vosso quadro, por exemplo, uma caminheta, uma caminheta externa de glub. E aqui, continuam os imóveis, não é? Portanto, vamos então aqui as coisas. Entretanto, aqui a nossa shop, também já mudou um bocadinho. Portanto, a nossa shop, Big Shots. Também tem aqui um novo litreiro. E uma coisa que eu queria ver, que eu queria ver, era esta cena aqui. Que vocês veem que tem aqui estes formativos. Como vocês podem ver aqui. Tem aqui esta cena que passa-se qualquer coisa. Portanto, isto aqui não é da Io, é sim dos aliens. Portanto, alguma coisa, finalmente, vamos ter alguma coisa aqui neste bunker que está encostada aqui na ilha, na montanha. E, afinal, vamos ter aqui qualquer cenazinha melhorzita. Depois, não há assim grande coisa para mostrar. Portanto, é só estas as alterações. E, realmente, continuamos aqui. Então, agora com uma misturada do que nem é. Portanto, uma pápa está cheia de pontos vitais. Muita gente agora cai espalhada. O pessoal morre muito pressa, porque se põe a luta com os aliens. Mas não façam isso, não é? Portanto, é uma opinião. Portanto, temos aqui estas novas ceifeiras. É uma novidade aqui. A ceniz por venda salve o mundo, claro. Mas, pronto. Temos aqui, então, aqui um bocadinho. Tal. Esta zona aqui de tecnologia. Dá para descer aqui para baixo. Isto é a Io disfarçada. Portanto, temos aqui, então, esta grande zona do mapa que tem bastante loot. Isto é um modo de treino e tal. Portanto, está fantástica esta zona aqui do mapa. Que, pelo visto, tem uns alicerces aqui. Mas, pronto. Está fixe. Curtiu bastante. Agora não consigo sair daqui. Portanto, acho que ficamos bem por aqui para o mapa. Já dá para subir. Portanto, este é o mapa para a temporada 7 do capítulo 2. De relembrar que, cada vez que eu tiveres um nome roxo, quer dizer que está ao que estão, pelo menos, 3 OVNIs nessa localidade. E que tu terás que os eliminar para conseguires a tua fuga ou vitória real. Fica bem. Joga muito. E aprecia, então, esta nova temporada com o 4800 EPS. Compras alguma coisa no item shop. Nomegaramente o passo de batalha. Ou podes presenciar. Temos um passo de tempo em vigor. E, basicamente, é isso, pessoal. Temos, então, aqui um novo mapa com esta nave enorme em cima. Aqui a castigar-vos. Muito obrigado por assistirem. Comentem aí o que é que vocês estão a achar desta nova temporada e dos novos locais. E olhem ali. 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 Onde está o tamanho do autocarro com o tamanho da nave. Superbo. Fiquem bem. E arrasem. NetWeb is off.